Música ...da minha presença aqui, também da comissão, ele colocou assim que tem muito anos no Político, mas a gente queria saber sobre a traje das citações. Aí eu respondi o ofício, até para eu poder chegar aqui mais documentado, para saber qual citação seria tocado no assunto, eu não quero poder trazer o processo, cópias, os editais, para a gente poder discutir com mais afinco, com mais minúcia sobre o tema. Porque não impede de qualquer um de vocês, amanhã, quarta, quinta, sexta, visitar a secretaria, os processos estão lá, são públicos, é só consultar a gente com antecedência, porque às vezes eles vão para o FIM, para a gente trazer para a secretaria e abrir bichos ali a todos os editais. Então, não teria muita diferença essa. Boa noite a todos, né? Sou a Carmeza, a pessoa do presidente, o Cumprimento da Pia, o Carlos Manos, o secretário, que nos dão aqui com a sua presença, os demais colegas, o público em geral. Eu vou, tanto quanto direto, já que a gente precisa dar uma sabedoria de análise com relação a ir e outras coisas faltadas para a noite. Eu acho pertinentes as colocações que foram postas aqui pelo colega Bernardo, que é algo que normalmente nos perturba muito. E quando toda vez que a gente procura saber de outras secretarias, apesar da secretaria de saber que essa questão, por exemplo, de iluminação pública é algo que esse material é inerente, a execução do serviço é inerente a outras pastas, mas o que a gente ouve dos outros secretários é que precisa da compra do material para participar da execução. Então, vive e mexe e recai sobre a sua pasta essa responsabilidade, que é transferida até por outros secretários mesmo, quando a gente cobra sobre a celeridade de determinadas ações e determinados processos. Conhecer um pouquinho desse tranche de administração pública de licitação, o que nos chama a atenção ao serviço de licitação de Bicaraí é que foi implantado com a lei 10.520 de 2002 e também regulamentado pelo decreto 5.4505, o pregão presencial e o pregão recrônico. Eu pouco vejo isso aqui na Prefeitura de Bicaraí. O que nos chama um pouco a atenção? Porque o pregão presencial, ele veio para ajudar, para dar uma dinâmica mais diferente, mais célebre, mais rápida, com relação, principalmente, à administração pública. Porque o pregão presencial, que no caso aqui não cabia nem falar, não vou nem falar pregão eletrônico, porque a gente não tem estrutura para isso. Mas eu vejo cidades menores do que Bicaraí praticando, fazendo e dando certo na execução dos pregões presenciais. Porque a gente tem a celeridade na publicação, a gente economiza a questão dos recursos, dos litígios que são interpostos, porque é só um recurso só, e é no momento. Então, a gente tem a celeridade. E o que eu vejo, que muitas vezes falta, que essa casa cobra, é justamente isso, celeridade nos processos de licitação. E aí, o que nos chama a atenção é isso. O que é que essa gestão tem, fala com relação aos pregões? O que é que possibilita, de alguma forma, se existe algo que possibilita? Porque eu ainda vejo muito praticado as cartas convites, quando, na verdade, determinadas coisas, como o senhor bem disse, em alguns momentos, poderiam ter sido até pregão presencial. Se mudou, ótimo. Mas, há um tempo atrás, ou se não mudou, que é o setor que a secretaria, com seu comando, repense nessa situação, para justamente, é quase mais problema de celeridade. Olha, vereadora, realmente é o procedimento do pregão muito mais simples e mais sério. Eu não posso responder pelo secretário que ocupava a parte anterior, ou que foi quem dirigiu todo esse processo de 2015. Mas, eu optaria também por fazer pregão em vários desses procedimentos, para poder tornar mais sério. Eles são prazos menores. Enfim, pretendo, a partir do ano que vem, lançar a mão dessa modalidade, para a gente ganhar um pouco mais de celeridade. e, falando em ser verdade, eu tenho aqui uma licitações que foram feitas esse ano, que estão completas. Temos aqui, 46 licitações, que dá uma média de 5, 6 por mês, e, se for passar por semana, dá quase 1, 2 por semana. Eu acho que a gente não está aí atrás de qualquer município do nosso posto, levando-se em consideração, porque aqui na região, nós somos o mais complexo. Nós temos aqui, 6 máquinas grandes, nós temos 10 carros de passeio pequeno, nós temos vários postos de saúde, escolas, ruas, mais do que outras cidades, nós temos distritos. Então, evitar aí, o processo aqui, sempre é mais complexo. Sempre demanda valores maiores, compras maiores, e isso, talvez, traga um pouco o atamento desse processo. Levando em consideração, também, que a nossa equipe é reduzida, e a gente está com limitação de contratação de pessoal, justamente, para quem dê o que mandam os tribunais, a lei de responsabilidade, que diz que nosso gasto de compor e de pagamento deve ser até 54% da receita. Então, com todas essas dificuldades, a gente tem que se adequar. A ideia que a vereadora expôs aí, de usar o pregão, é válida, eu coaduro nessa posição, e ano que vem, vamos tentar fazer mais desse tipo, para que a gente possa ganhar tempo. três mil reais de contato mensal de internet, o que nos chama muito a atenção. Então, no pregão, você teria uma condição de negociar muito melhor esse tipo de situação. O pregão tem essa vantagem de ser uma concorrência, ao vivo, onde os participantes têm a possibilidade de diminuir a sua proposta. Eu concordo com a minha posição do vereador, e quero realmente usar mais o pregão. Eu espero com essa nova dinâmica que vocês possam rever para que o município, diante dessa crise que está passando, e como também é da sua parte, apesar de que não está faltado o assunto para hoje, mas a gente não poderia perder a oportunidade, é a questão de adequação da folha mesmo. Porque Bicaraioso tem uma folha de quase um milhão e oitocentos mil, que não comporta. Você vê setores com licitação, por exemplo, com ausência, com suficiência de pessoal, quando, na verdade, você vê pessoal na folha que nem o setor sequer passa. Então, eu acho que fica aí também a sugestão para que a secretaria possa estar remanejando, readequando, revendo essa situação de pessoal, porque do jeito que está, só está condenando o município a cada vez mais a falícia e ao abismo que está indo. tem dois meses atrás, eu fiz a convocação de relocação de um servidor concursado chamado Nades, que ele passou a integrar o nosso corpo lá da secretaria de administração, trabalhando lá do nosso capitete e ter uma ajuda de grande serventia para o cronamento do nosso serviço. se a gente precisar de mais, eu vou ter que solicitar as outras secretarias que cedam a outros setores que cedam mais servidores para atender a nossa demanda interna. E em relação a folha de pagamento, que eu falo aqui em torno de 1.700, 1.800, nós tomamos uma medida trástica que foi a redução de salários de secretários, prefeitos, vice-prefeitos, comissionados de 20% a 30% de corte. Esse corte vai começar a funcionar a partir do ano de outubro, melhor dólar, que a folha vai ser paga em novembro. E a gente espera aí uma redução mensal grande, de bom valor, para que a gente possa sanar as tendências que o município tem em aberto com o fornecedor. Eu acho que fica aqui também mais uma sugestão, já que a folha cabe essa forma, às vezes tem alguns secretários que têm pessoas alocadas em suas folhas que sequer iam na secretaria e sequer o secretário, sabe? Então, acho que que valeria nos feios da secretaria de administração que vocês pensam ou não, deixando um recadastamento mesmo para localizar essas pessoas. O que é que ela quer? Não, é o dinheiro público que está saindo e uma hora vai sair porque essa dívida, essa despesa está sendo constituída mensalmente. e a outra situação também que nos preocupa é a questão do FGTS, por exemplo, que estaria para o município estar individualizando e não estar, que chegou a fazer uma contratação com uma empresa há um tempo atrás e que isso não deu andamento, é algo que nos preocupa porque diz respeito à questão do servidor, isso está parado, não foi dado continuidade e a gente sabe também que não tem pessoal suficiente no setor de recursos humanos para fazer, então a gente precisa melhor estar distribuindo esse pessoal para que as ações efetivamente aconteçam porque senão a gente vai ficar só no discurso de cobrar, de se lamentar da crise e de nada se fazer. Essa questão da individualização do FGTS, ainda não tive um contato mais profundo com essa causa com as mãos da propriedade do município junto com o pessoal do recurso humano que teve uma baixa importante desde que eu cheguei aqui no município que foi o caso do FGTS, que teve um problema de coração, um fator e aí só agora está tentando retomar o trabalho aos poucos para ver se a gente consegue ter saúde e continuar aí e com essa baixa importante a gente fica com os serviços limitados já que quem está cumprindo a vaga de dano IH é o Elton Matos que além de fazer as vezes de IH tem que dar a manutenção de computadores das prefeituras, da prefeitura, dos hospitais, dos postos, das escolas e de todas as aparições que são dependentes da prefeitura ele recarrega impressora ele não recebe impressora computador, internet então ele está sobrecarregado e contar com ele para fazer esse trabalho eu acho que seria impossível então o que nos é que ficará a volta de Ué e vou procurar saber com a procuradora do município do Douradim para eu poder ter mais informações para explanar aqui para vocês acerca do tema individualização do FGTS isso até é um pleito lá do sindicato representado por Ué e eu fiquei de pesquisar sobre esse assunto e saber que vai dar para poder dar uma posição para ele também é pelo menos localizar a questão da empresa se realmente existe essa contratação até que ponto está isso como é que está como é que está a viabilidade nisso se a empresa de fato tem condições de fazer se a gente busca um outro mecanismo ou outra forma porque esse dinheiro ele fica parado esse dinheiro não vem nem para as mãos dos funcionários dos servidores e nem o município tem condição e restringe a questão do certificado de reposição com a aula do FGTS e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto